Música Boas pessoal daqui é o Lobos e estamos aqui para gravar o episódio 11 No episódio anterior achámos o código de um cofre E matámos alguns animais aqueles animais bichos Aquele zombi que vinha atrás de mim na ponte já o tive que matar aqui com a shotgun É isso, o que é que vamos fazer? Vamos tentar Tentar Ir Buscar aquele pino não é? Porque já temos a chave Ok É aqui, se não me engano acho que é aqui Vamos ter que descer aqui e eu estou aqui Vamos ter que descer aqui Vamos ter que descer aqui Vamos ter que descer aqui O que foi que foi isso? Oh meu Deus, isso está ficando pior. 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 Ele é bom! Sem balas Comprece Co 없고 Cheio Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser bonito que eu vou estar contra este com o meu. Dá-me balas, mano. Dá-me balas. Oh caralho. Não dá-me balas. Não dá-me balas. Não dá-me balas. Não dá-me balas. É que quando eu digo nenhuma, é mesmo nenhuma. Não dá-me balas. Isto está aberto. Não dá-me balas. Aquilo é o Rei. Se não me engano. Não dá-me balas. Tinha que trazer a Rainha. Vou ver. Ah é. É este. É este. Agora eu tenho que trazer. O Rei. Esta merda fecha. E eu solto. E eu solto. Eita fudido. Anda cá bem. Ficou feito. Ficou feito. Olha só. Olha só. Ok, vamos lá, não vamos lá àquele lado já. A gente vai precisar... Ah mano, a sério. Os homens haviam de ser como no Resident Evil 4. Os homens haviam de ser como no Resident Evil 4. Mesmo a sério. O que é mesmo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu acho que por aqui consegui ir. Aqui está uma faca minha. Exatamente, por aqui consegui ir. Exatamente, por aqui consegui ir. Viu? Viu? Foda-se aí, a sério? S***! Deixa eu botar a cabeça... O que é mesmo? O que é mesmo? Ah mano... Porra! Vamos aqui primeiro neste. O que é que era para vir fazer aqui? O que é que era para vir fazer aqui? O que é esta porta? O que é esta porta? Devia ter mais funcionalmente. Ahn? Conflito de festival Jazz. S... Z... F. Isto é da onde? S, Z, F S, Z, F Excelente Não tem nada Se também mesmo só para fluir Não tem nada Não tem nada Não tem nada E E Oh, meu Deus Que tal aqui Ai, excelente Será que se eu for lá buscar aquilo ali Ainda consigo O que é que eu vou precisar aqui? É da Da cena, não é? Ia A cena da pen Vou lá buscar isso Estou para ver onde irei parar ali Estou 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já dá para lá meter aquilo. Eu pensei que nunca mais visse aquilo. Vamos ter que segurar esta porta. Vamos ir sempre aqui para a direita e depois entrar na porta no outro alto. Vamos ir para a direita. Subir. E ir para aqui. Exato. Ok. Subimos. Vamos usar aqui. Como é que está? Está aqui, está aqui, está aqui. Espera. Examinar. Aqui tem que virar isto, tem que fazer isto. Ele vai a coisa. E usar. Isto é o quê? Ok. Puta. Cada vez estão maiores as armas. Ok. Pronto. Vamos ter que subir aqui por cima. Ah, para aqui acho que já não tem saída. Ok. Acho que para aqui é aquela parte que já não tem saída. Aqui, aqui à direita, já não tem saída. Ok. É. Aquela parte partida que eu lutei pela primeira vez contra o Lilian Burke. Também não lutei mais vezes nenhuma com ele. Ah, agora. Vamos aqui balas. Mas... Deve mandar um estrelhaço agora, Jesus. E para aqui? Supostamente... Dá para... Iá. Supostamente... Dá para abrir. Dá para abrir. Dá para sair. O que é que só estava a fazer aqui? Eu acho que chegou a ser feito tudo. Sala de registros. Entramos. Aqui. Fizemos tudo. No segundo. Biblioteca. Ah... Pois, mas esta chave ainda não a temos. 3. O que está a fazer? Ou está bem isto? Estou a resolver o lógico? Certamente. Mas aqui agora não vamos fazer nada com isto. Estou aqui para trás. Tem aqui para dar-se tudo Vamos aqui Tá Deixa eu pegar opções Câmera, exibição, áudio, padrão, e-net, gráficos, idioma, áudio, espaço de cores RGB, mira laser, Mira laser vermelha, azul, verde, branco, vermelho, não tenho mira laser, qual mira laser, não tenho mira laser? Idioma, gráficos, padrão, câmera, controles, controles, botão, controle do cursor, contenção do cursor, autocarregar, Mirar, que vibração não olhada Vigração e controles Ok, verdade, mas tenho que voltar para trás Estava só aqui aparecendo uma coisa Estava só aqui aparecendo uma coisa Estário É um bocadinho melhor Esse aí Sim Vamos lá. Vamos aqui pôr o nosso pino, como se quiser. A torre basicamente já cheguei aqui. Disseminar. Torre. Lá como nos falta a ai. Faltam-se a rainha e o rei. O Bispo e a Rainha não ficam lado ao outro. O Rei vai chegar ao lado da Rainha. Pronto, é isso. Ok pessoal, vamos ficar por aqui. Não se esqueçam, deixem o vosso like, compartilhem nas vossas redes sociais e subscrevam-se no canal que ainda não se subscreveu. Daqui fala o Lopes, olhem o sininho. Fui.